O Ministério Mania Hoje em dia eu lembro de mim 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 Ele respondeu, me enganei sim, me amou com a vida em mim, e eu te adoro a ti. Ele respondeu, me enganei sim, me enganei sim, me enganei sim, me enganei sim, me enganei sim. Ele respondeu, me enganei sim, me enganei sim, me enganei sim, me enganei sim. Ele respondeu, me enganei sim, me enganei sim, me enganei sim, me enganei sim, me enganei sim. Me enganei sim, me enganei sim, me enganei sim. O ministério vai.